Minha vida, toda a vida foi da área rural. Meu pai era agricultor e sempre na roça. E meu pai era arrendatário das fazendas. Cada dois anos nós fazíamos uma mudança. Quando nós chegava, o acampamento nosso era grande. Fulano aqui, fulano ali, casa do Ciclano lá. Era rebanhado a família inteira, toda a vida junto, a família veio junto, entendeu? Era casa de tábua, só que era feito no prego lá, toda torta, meio sem esquadro, chão, não tinha nada de piso. Era a casa do meu pai com os onze filhos, entendeu? Fogão de barro, feito. A minha mãe sempre gostava de ter o fogão dela. Energia nem pensar, nunca, né? Eu lembro como hoje que se batia na mesa, caía aquele borrão do pavio da lamparina, enxujava o caderno. Ah, era uma graça. Os estudos da gente, às vezes, estudava até a metade do ano, depois vencia o contrato, não tinha terminado as aulas. Aí você saía para outra área, às vezes não tinha escola, você perdia. Inclusive eu não tive chance de estudar. A gente era feliz, mesmo assim a gente era feliz. Aí depois de todo esse tempo, fui tocar arrendamento na margem do rio Paraná. Lá era um lugar muito bom, ótimo, muito bom de trabalhar, terra fértil. Aí depois a gente teve que ser retirado de lá, por causa que fizeram a hidrelétrica e removeram todo o pessoal de lá para essa fazenda. Onde eu fui beneficiado com esse lote e estou aqui até hoje. Eu trabalho muito, dedico ouro com o leite, com a apicultura. Nós estávamos aqui sem associação. Muita gente desativada, uns vendendo lotes, porque não tinha motivação de trabalhar. A gente até produzia, mas às vezes não tinha nem para quem vender, entendeu? Era difícil. Aí foi em 2012, o PDRT chegou aqui. Chegou um pessoal aqui procurando se a gente queria ser parceiro da fibra e tal. E eu estava na presidência. Falei assim, não, a gente aceita sim. Isso daí foi onde fez com que fortaleceu mais a nossa associação. E é onde trouxe essas indicações desses projetos PNAE e PAA para a gente. Educou a gente em muitas coisas. Ajudou o LIM mais o pessoal. Hoje a gente tem um atendimento na parte da agricultura. Temos técnico orientando a gente. O que eu tenho hoje, graças a Deus, foi tudo aqui. Tudo aqui de dentro desse sítio, daquela história nossa lá de arrendamento, a gente só fazia para vegetar mesmo. Tem aí dois tratores, tem caminhonete, tem dois barcos para mim pescar, tem todos os imprimentos. Graças a Deus, eu vivo uma vida tranquila. Mas a minha esposa, não rico, mas bem estabilizada. Tchau. 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 Tchau.